Olá, meus caros estudantes do comércio internacional brasileiro. Nós vamos apresentar agora para você uma série que foi pedida por um dos nossos seguidores, uma seguidora, a Eucilene, que pediu uma série sobre... Tchan, tchan, tchan... Processo de exportação. E nós vamos apresentar quatro vídeos. O primeiro vídeo vai ser sobre negociação. Ela, inclusive, comentou o que acontece depois do SIM. Mas se você não negocia, não vai chegar no SIM. Então o primeiro vídeo é negociação. O segundo vídeo é a preparação do produto. O terceiro vídeo é o despacho e a logística. E o último vídeo, finanças e câmbio. Acompanhe essa série que vai ser muito interessante. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora aqui embaixo e clique no sininho para ser avisado. E toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse para ajudar você a prosperar na carreira do comércio internacional. Acompanhe essa série. Olá, meus caros estudantes. Bem-vindos ao primeiro vídeo da série Processo de Exportação. Esse vídeo nós vamos falar sobre negociação. E eu vou rapidamente agora para vocês mostrar como se processa, como se desenrola um processo de negociação. Tomando como base que você já localizou o seu prospect ou o seu cliente-alvo. Se você não conhece ainda esse processo, como conseguir o seu primeiro cliente, aqui embaixo eu vou deixar no campo de comentários desse vídeo um link de um vídeo para que você possa conseguir o seu prospect, o seu cliente. Mas vencendo essa etapa nós vamos falar agora das principais partes da negociação. Então, a primeira questão é você definir o produto, o preço, a qualidade e as condições de pagamento. Tá certo? Então, a primeira coisa é você ter claro os objetivos. Qual é o produto que você pretende vender? Qual é o preço, a qualidade e a condição de pagamento? E aqui começa a negociação. Porque, do outro lado, o seu cliente também busca um produto, um preço, uma qualidade e uma condição de pagamento. É importante que ambos cheguem a um denominador comum. Nesse caso aqui específico, imagine que você está buscando o cliente. Você tocou lá na porta do cliente. Não foi ele que veio até você. Porque, normalmente, aqui no Brasil, principalmente, que tem pouca atuação no comércio internacional, o Brasil basicamente vende commodities. Os negócios de valor agregado, de produtos manufaturados, são muito pequenos. Com exceção dos carros, da parte automotiva, que vende para a Argentina. E mesmo assim isso está caindo. O Brasil trabalha muito pouco no valor agregado. Eu, no passado, trabalhei numa empresa que fazia isso. Que vendia semi-commodities. Eram tecidos. A gente negociava, tá certo? Então, muitas vezes, a gente visitava o cliente. Mas, a maioria das vezes, aqui no Brasil, os compradores buscam os clientes atrás de algum produto. Nesse caso, nós estamos indo ao cliente. Então, primeiro você, quando vai, você tem que ter isso aqui, ó. A definição do produto, do preço, da qualidade, das condições de pagamento que você busca. E aí, você define o melhor cliente para essa condição. Então, essa é a primeira parte. Você precisa definir a sua oferta. Segundo, você tem que definir uma reunião, de preferência presencial, para realizar a negociação. Então, você precisa determinar uma data. E aí, vem um alerta. Você precisa saber com quem falar. Não serve qualquer pessoa. Tem que ser o que nós chamamos, em negociação, decision maker. Quem é o decision maker? O que tem o poder de definir isso. Então, você precisa falar com essa pessoa. Para que essa negociação possa resultar numa efetiva venda. Então, é muito importante isso. O contato. Terceiro aspecto. Vem as condições contratuais. Então, aí nós estamos falando de pagamento, de prazos. Aí, a parte contratual de uma fatura. Inclusive, eu vou deixar aqui no campo de comentários também, o link de um modelo de uma proforma invoice. Que é o documento inicial para fechar uma negociação. Lá, você estabelece todas as condições desse negócio. Essa é a terceira etapa da negociação. Você precisa estar com esse documento. E por último, o quarto ponto, vem o fechamento da negociação. Que aí, é o sim. Que aí o Silene falou lá. O fechamento da negociação, você vai ter que fazer algumas flexibilizações. Você precisa ser flexível. Porque, normalmente, o cliente não compra exatamente o que você quer. Há necessidade de fazer algumas concessões. Contudo, nós ensinamos no nosso curso de negociação que existem limites e outros detalhes. Inclusive, se você quer se aprofundar em negociação, faça o nosso curso. Aqui você vai ver o nosso site, acelerexport.com. Tem um curso completo de negociação. Com tudo que você precisa saber para fazer uma boa negociação, tá? O fechamento da negociação. Para que você chegue no fechamento, tem uma série de detalhes. Visite o nosso website e faça esse curso. Um curso muito bom para você se aprofundar nisso. Mas, o fechamento tem uma série de questões. E você vai chegar no denominador comum e fechar o negócio, tá certo? Então, com isso, nós terminamos o primeiro vídeo. Esse vídeo não é para esgotar o assunto, porque é muito amplo. Mas, é para te dar uma visão das fases, do processo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe. E no próximo vídeo, nós vamos falar da preparação do produto para exportação. Fique ligado e assista o segundo vídeo dessa série. Sucesso a todos!